Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. E hoje foi realizada mais uma audiência de instrução e julgamento do processo sobre a morte de um bebê possivelmente jogado no Rio Negro. É isso mesmo, esta é a segunda audiência de instrução e julgamento do caso Pablo Pietro, o bebê de quatro meses que foi jogado no Rio Negro em agosto do ano passado. Hoje serão ouvidos na primeira vara do Tribunal do Júri pela juíza Mirza Telma, o pai de Pablo Pietro, o canoeiro Josias de Oliveira Alves e também a mãe da criança Cleudes Maria Batista. Eles que respondem em liberdade ao processo, mas são aí apontados como os principais suspeitos de terem jogado a criança no Rio. De acordo com a juíza Mirza Telma, Cleudes Maria Batista seria ouvida no município de Manacapuru por meio de carta precatória, porém o Ministério Público solicitou que ela fosse ouvida hoje juntamente com Josias e ainda a mãe dela também deve prestar depoimento. O canoeiro Josias de Oliveira Alves responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio contra a ex-esposa. Ele foi preso ainda em agosto do ano passado, porém estava solto desde março deste ano. Depois da audiência, a juíza Mirza Telma deve decidir se o caso vai à júri popular. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Mais de 230 mil pessoas estão desempregadas no Amazonas e para driblar a crise nesse fim de ano surgem várias oportunidades de trabalhos temporários, principalmente no comércio. Quem se destaca pode até garantir o emprego com carteira assinada. Eduardo começou a trabalhar nesta loja de roupa em junho. Era só um emprego temporário, mas depois de três meses ele foi contratado. Entrei no mês de junho temporário, ficando os três meses, eu consegui bater as três metros consecutivas, sendo três vezes o melhor do mês. Acabou sendo contratado? Sim, com certeza. Aí com isso a empresa ganhou, lógico que eu também ganhei. Esse mesmo tipo de vaga que o Eduardo conseguiu é a esperança de muitos desempregados ainda neste mês. Os shoppings aqui da capital já estão no clima do Natal, ornamentação pronta. E neste fim de ano não são só as crianças que querem ganhar do Papai Noel um presente não. Tem muito adulto querendo ganhar também de presente um emprego. O número histórico de 238 mil pessoas desempregadas aqui no estado explica bem o desejo dessas pessoas. E olha, vai ter vaga. Neste shopping da Zona Norte, por exemplo, serão muitas. Nossa expectativa é uma geração de novos empregos aí nesse período, principalmente depois do dia 15 de novembro até o Natal, de algo em torno de 400 a 500 novos funcionários. Em média, o salário começa com mil reais. A maioria das lojas quer funcionários com experiência. As vagas são para vendedores e estoquistas. Neste outro shopping da Zona Centro-Sul, as oportunidades de empregos devem chegar próximo à quantidade do ano passado. Está muito próximo ao ano passado, né? O mercado, com todo esse desafio do mercado que a gente está vivendo aí, se a gente conseguir igualar o ano passado já será uma vitória. Pois é, só em dois centros de compras que nós fomos, A previsão é de que 800 novas vagas temporárias sejam oferecidas. Você sabe como funciona a lei trabalhista em casos de falecimento de parentes mais próximos dos servidores, como pais e irmãos? Nesse caso, o trabalhador tem direito a alguns dias de folga e há regras nessas situações. O luto pela CLT é o período que o trabalhador tem direito de folgar quando alguém da família morre. Com a Mari foi assim. O irmão dela foi assassinado. Na época, o chefe dela deu 15 dias de repouso, mas a avisagista preferiu voltar às atividades antes do prazo. Ele me ajudou tanto no translado do corpo para Belém, como também as folgas, né? Para mim pensar bem, ele me deu uns 15 dias de luto. Aí eu que já disse para ele que não precisava tudo isso. Olha, mas esse tempo que a Mari recebeu foi bem maior do que ela tinha direito. Aí foi uma questão de bom senso do chefe dela. Pois é, e você sabe quais são os seus direitos nesses casos? Muita gente ainda tem dúvida. Em algumas empresas, o tempo de luto é acertado entre patrões e empregados. Mas a CLT prevê uma regra para essas situações. Ela funciona assim. Em caso de falecimento de pai, mãe, padrasto, madrasta, sogro ou sogra, filho, filha ou cônjuges, como esposo e esposa, o trabalhador tem direito a cinco dias de repouso. Já se os falecidos forem os avós, irmãos, netos e até bisnetos, o tempo cai para dois dias. Mas este advogado alerta como funciona esse tempo de repouso e a documentação necessária para provar o óbito. Os dias são corridos. Muita gente pensa que são dias úteis. Não são. Primeiramente, quando falece um parente, você tem que pedir o atestado de óbito para comprovar para o empregador que você tem o direito à percepção daqueles dias, aquelas faltas. Porque essas faltas serão abonadas. Ah, e tem um detalhe. Primo não está na lista. Portanto, não tem direito a repouso. Por isso, a falta no trabalho por esse motivo pode ser descontada pela empresa. Mas muita gente nem sabe desses direitos. Você sabia dessas regras? Ainda não. Fiquei sabendo agora. Para quem não sabia das regras, o tempo de repouso em caso de falecimento dos sogros foi até encarado com bom humor. São cinco dias, no caso, para enterrar uma sogra, porque só para enterrar a língua dela demora uns três dias. E também com uma certa dose de crítica. Para mim, parente é pai, mãe, irmão. Sogra e sogro. É que nem prima e prima. Isso, para mim, na minha opinião. Eu acho isso muito errado. Para algumas pessoas, os cinco dias de repouso em caso de falecimento dos pais é pouco. É pouco. Para a pessoa se recuperar, que perdeu uma pessoa amada. E esta psicóloga concorda. Mas também diz que não há como prever um tempo. É que a recuperação depende de cada pessoa. Então, o importante é que cada um consiga elaborar essa sua perda. Porque a gente precisa pensar no que aconteceu, pensar no que ocorreu, da nossa forma, para que a gente possa, inclusive, deixar isso no passado. Porque se a gente não consegue elaborar, isso vem em repetições para a gente durante toda a nossa vida. Agora, o futebol. Faixa e Rio Negro jogaram ontem pela final do Campeonato Estadual Juvenil. O rolo compressor passou pelo galo e a decisão ficou para o próximo fim de semana. Foi debaixo de um sol forte, com a sensação térmica na casa dos 40 graus. Mas não teve moleza. Era a final do Estadual Juvenil. O Rio Negro buscava a vitória antecipada, já que venceu o primeiro turno. Teve chances. Muitas chances. Mas foi o Faixa que abriu o placar. Maxwell aproveitou o cruzamento na área, subiu mais que a defesa e fez de cabeça. Faixa 1 a 0. Foi o único gol do primeiro tempo. No segundo tempo, o Rio Negro criou várias chances de gol e perdeu também. Não fez e deu liberdade para o Faixa. Nessa jogada, Fernando o desperdiçou. Mas Maxwell aproveitou o rebote e marcou. Faixa 2 a 0. E teve mais, hein? O Faixa aproveitou o contra-ataque. Vitinho mandou para Caio, que marcou o terceiro. E não acabou, não. O zagueiro e o goleiro do Rio Negro se atrapalharam. E Carlos, que tinha acabado de entrar, não é bobo nem nada, fez o dele. 4 a 0. O resultado leva a decisão para o próximo fim de semana. O Rio Negro, que estava sem o técnico Ribamar, espera melhorar na próxima partida. E levar o título. Essa semana venceu o contrato de quatro jogadores. A gente só conseguiu regularizar um. E os três ficaram fora. E o professor também, como os meninos são muito acostumados com o professor Ribamar, então eles sentiram muita falta dele na beira do campo, é claro. O Faixa não quer muita conversa não, mas se surpreendeu com o placar. A gente imaginava, não. A gente respeita o outro adversário, que é o Rio Negro, uma equipe boa. E vamos trabalhar forte aí, que é para a próxima partida ser campeão. Em Manaus, são 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. E daqui a pouco a gente volta a se encontrar às 10h50 no programa agora. Até lá. e aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?